E lá, eu sou muita tagarela, meu Deus, olha a hora, hum, 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 cê louco longe, pois é, mano, cê gosta de ler? Não, não gosto de ler isso, tenho preguiça de ler, tem dia que em umas inspirações eu leio a Bíblia, mas eu tenho preguiça de ler, moro perto do shopping, pô, eu já fui tanto pro shopping, mano, sem brincadeira, já fui mais de 50 vezes pro shopping, tipo, todo sábado eu ia pro shopping, já me enjoou, mas tipo, era bom, velho, eu era feliz, era bom ir pro shopping, mas eu enjoei de tanto que eu fui pro shopping, Pã, 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 gosta de tereré? Gosto, eu gosto de chimarrão, chimarrão é muito bom, só, o que? O shopping da minha cidade é uma, o meu também, meu flopou, que houve uma época que aqui virou modinho ir pro shopping, tipo, tinha a Cracolândia, que o povo ia pra, né? Aí, nossa, só tinha padrãozinho, tipo, tinha uns bonitos, mano, tipo, eu conheci, não, não conheço não, conheci um guri que eu gosto ainda até hoje lá no shopping, não, para, não, cê não gosta, cê não gosta, cê não gosta, cê não gosta. E o shopping falou, pô, agora eu fui no shopping assistir um filme lá, é, como que é o nome? Ah, um filme lá de terror. Mano, nunca vi tanta gente feia, na moral, sem preconceito mesmo, mano, agora só tem gente feia, esquisita no shopping, antes eram uns povos bonitinhos até, mas agora um povinho feio, que, meu Deus, peraí, deixa eu ver aqui que eu não vi mais nada. É, Cracolândia, mano, povinho, eu, o que que é Cracolândia? Que de acha é Cracolândia? Aí que me explicaram. Mano, eu queria muito ir lá no shopping de São Paulo, só que meu pai vai direto pra São Paulo, acho que eu vou viajar com ele, vou pra lá. Você é do sul, você é do sul do país, não entendi. Queria eu achar uma que gostasse. Aqui só tem tribo, tribo full, menina. Ai, mano. Seis, hein. Sei lá, o que eles vão... O meu... Já reformaram! Eles já reformaram o shopping, eu acabei de ir. Fui sábado passado agora, eles reformaram. Ficou bonito, achei a mesma coisa, mas ficou bonito. Só tem gente além, insuportável. Pois é, velho. Ai, eu gosto muito de conversar. Tipo, eu tenho... Sabe uma coisa? Eu tenho preguiça de fazer amigos novos. Porque, mano, a pessoa, ela vai falando nos trens sem saber quem eu sou. Tipo, falando as coisas, papapai, eu tenho preguiça de me explicar. Então, eu tenho preguiça de fazer amizade nova, eu prefiro ficar com as minhas meninas. Mas eu gosto. No meu só tem render de loja, olha lá. Meu Deus, mano. Por isso, eu comprei umas roupas na render. Sábado passado agora. Você não viu a maquete? Não. Qual? Que vai reformar o shopping de novo? Poxa, o shopping tá bom assim, não vai ninguém. Shoppe flopou. Tipo, eu tô ficando mais em casa. Mano, só tem lugar chato em Rondonópolis pra ir. Porque, tipo, HC, LK. Ai, eu odeio. Ditado, até que vai. Xerife. Mas, enjoei de tudo. Então, eu prefiro ficar em casa resenhando com as amigas. Sim, mano. Tá preguiça. Mas é muito bom conhecer a pessoa depois. Tipo... Sei lá. Eu sou estranha às vezes, mas... Sou legal, cara. Você tem que ir para uma fazenda. Real. Se eu pudesse abandonar a cidade, eu ia para a fazenda. Eu ia lá com o meu irmão. Ó, meu irmão tá lá na fazenda, moram lá. Eu ia lá com ele. Eu esqueço de cidade. Eu só tô na cidade porque eu tenho escola. Senão, eu ia morar na fazenda. Que bolsa de cidade. Tem pouca cara nenhuma. Esse... Esse lugar é modinha. É... Eu parei de ir para o shopping porque ficou muito chato. Porque eu amava ir para o shopping. Beijar. Eu ia para o shopping só para beijar. Tipo, já passou essa época. Já passou essa época de ir para beijar. E tipo, eu não fico com qualquer uma pessoa. Eu tenho que insistir demais para ficar comigo. Porque eu não fico, mano. Essa época de beijar qualquer gurizinho. Passou, velho? Na verdade, não que eu beijei qualquer gurizinho assim, né? Você vê que você já reprovou? Não, mano. Nunca na minha vida. Mas esse ano, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Porque eu tô sobri... Eu só tô brincando. Tô dormindo. Não tô fazendo nada de bom na escola. E sei lá, mano. Ontem... Foi só ver ontem. Quase morri. Ontem eu briguei com um monte de pessoa. Mano, ontem teve uma chuva tão forte aqui. Porque eu achei que... O pé de coqueira aqui de casa quase caiu. Quase foi pro pau. Estuda na onde? São Mateus. Só que eu vou sair de lá, pelo amor de Deus. Sou preguiçosa. Meu Deus, me lembrou de um guri que me conheceu no mesmo dia. Né, mano? Guri emocionado. Guri emocionado, mano. Passa a marcha já. Porque é muito... E guri que fica te elogiando toda hora. Tá certo, é legal. Mas é chato. Eu gosto. Eu posso parecer estranha de falar isso. Mas eu gosto do guri que me xinga. Tipo... Eu não gosto que me elogia toda hora. Eu acho enjoativo. É isso. Não me xinga. Sei lá. Eu peguei e vazei e embora, moleque. Choveu gelo, você viu? Não, mano. Eu só vi que choveu muito forte ontem. Pra caramba. O que? Já acho que é isso. Vai me xingar. Nem não. Ai, eu tô sem voz de tanto... Ô, eu vou lá na cozinha pegar uma água. Que eu fiquei sem voz de tanto falar agora. Ô, vem, tá aí.